Hora de seguir ao vivo lá pro Rio de Janeiro, falar com o Rodrigo Viga, que vai nos contar que a deputada estadual Lucinha do PSD foi indiciada por envolvimento com milícia liderada por Zinho. E o Viga tem todos os detalhes a respeito desse caso pra gente. Viga, bom dia pra você. Ainda cabe recurso? Cabe sim, minha cara Lívia. Bom dia pra você, pro Rafael, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Pode recorrer em liberdade dessa condenação que veio do órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. O julgamento começou em maio e só foi ser concluído agora em agosto, nas últimas horas. Ela foi condenada a quatro anos e cinco meses de reclusão. O motivo, segundo o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, ela teria contratado um pedreiro como assessor parlamentar. Ele trabalhou na LERJ, no gabinete de Lucinha, do PSD, o mesmo partido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entre 2011 e 2015. Só que, na verdade, não dava expediente na LERJ para a deputada Lúcia Helena Pinto, conhecida como Lucinha, com forte presença na Zona Oeste da capital. Trabalhava como pedreiro, ou seja, para fins, questões particulares da parlamentar e também como cabo eleitoral. Lembrando que, recentemente, Lucinha chegou a ser afastada do Parlamento do Rio de Janeiro, acusada de ser o braço político do maior miliciano do Estado, Luiz Antônio da Silva Bragozinho, que se entregou à Polícia Federal em 24 de dezembro do ano passado. Mas esse caso acabou não evoluindo dentro da Assembleia Legislativa do Estado. A defesa de Lucinha nega que ela tenha cometido as irregularidades e argumentou que já está recorrendo da decisão. E, aproveitando aí essa terça-feira de sol, temperaturas já querendo imbicar na casa dos 30 graus aqui no Rio de Janeiro, minha cara livre, ouvinte espectadores internacionais da Jovem Pan, uma quebra de protocolo. A Justiça do Rio, uma comarca de Teresópolis, na região serrana, decretou aí nas últimas horas a prisão do dono daquele Porsche, que atropelou e matou, na semana passada, um lavrador de 47 anos de idade, perto de Teresópolis, região de Serra do Rio de Janeiro. O veículo pertence ao influencer, o influenciador digital Renan Rocha, conhecido como Carioca Maluco ou Renan do Grau. Bom, investigações da polícia dão conta de que ele poderia ser o condutor do veículo que estava em alta velocidade em uma autopista na descida da serra e atropelou e matou o lavrador que estava em sua motocicleta. Mais detalhes ao longo da nossa programação Porsche, acidente de trânsito e morte, mais uma vez, minha caralita. Grave, né? Daqui a pouco você volta com mais detalhes pra gente, então, Rodrigo Viga. Bom trabalho aí pra você. Até já.